Fala galera, Roasal Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale Encantado do Safari dos Dinossauros. Aqui já temos uma luta da Dui vs o Stegossauro, ela acabou de matar ele na verdade. Vamos ver aqui, peraí, comeu. Beleza, a Dui tá se alimentando agora, tá passando... Caraca! Tá passando em cima aqui ó, o Branquilossauro, não quer nem saber. Mas beleza. Pessoal, pra esse episódio então, a gente não vai adicionar nenhum dinossauro como eu já havia dito também no episódio anterior. Então a gente não vai adicionar nada galera. E também acabou que a seca, um pouquinho da seca na verdade começou a chegar no vale novamente. Aqui a gente já perdeu aquele lago gigante que tinha aqui. Vocês podem ver também que tem bem menos árvore do que tinha antes. Aqui tinha um laguinho que em cima sumiu também, não tem mais. Aqui tem uma pequena poça de água, tem algumas poças por aí né. Você pode ver também que o nosso pântano já nem é mais pântano. Tá todo, como é que eu posso dizer, seco. Agora né, aqui tinha várias águas, tinha uns córregos de rios aqui, também não tem mais nada. Aqui tinha mais um pedaço também, não tem, só tem essa pecinha aqui agora. E não vamos adicionar nada para esse episódio, nada. Aqui ó, a Blu acabou de pegar um parasauro, coitado. E beleza, nesse episódio então, a gente só vai ver o que vai acontecer com os nossos dinossauros. Lembrando que a gente já tá chegando próximo aí então dos últimos episódios. Os nossos híbridos ainda estão esperando aqui ó, aguardando pacientemente eles serem liberados. Estão lá dentro das suas telas né, provavelmente muito nervosas, querendo sair. Olha aqui o Braque bonitão, lindão aqui subindo. Vamos dar mais uma andada para cá, vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Por enquanto tem bastante né, saurópodes por aí. Aqui a lua cheia ó, bonitinha, o diplodoco. Vamos dar mais uma passeada aqui, deixa eu apertar no mapa aqui para ver. Vamos lá, tem muitos dinossauros, sério, muitos. Muitos mesmo. Mas a gente pode ver que agora tem bem mais saurópodes né, tem. A gente olha, para todo lado tem saurópode agora. Tem muitos saurópodes, tá em excesso. Ó, aqui tem uns galimimos. Esse aqui tem um gale, tá, aqui tem um strutiumimo morto. Strutiumimo, aqui é um arqueonitomimo. Difícil de pronunciar. Arqueonitomimo, acho que é assim. Vamos ver. Aqui um para foi morto pelo barbatana. Barbatana ainda reivindicando seu território agora aqui, que antes era do maligno né, do killer. Vamos dar mais uma olhada, deixa eu ver. Falando em killer, ele tá aqui ó. 100% de vida. O killer que também no episódio anterior tinha quase eliminado o Hades. Ó, botou para correr ali, eu acho que é a Blue. Não, é a Charlie. Parecia a Blue. Ó, ele tá indo comer aqui ó. Será? Vamos ver. Não, só passou do lado mesmo. Ó aqui ó, mais um velo olhando agora para o... Na verdade é a Blue né, olhando para o Saurópode. Grandão né. Beleza, vamos continuar olhando aqui. Vocês podem ver também, agora uma coisa interessante é que as comidas também já estão se cessando. Aqui tem bastante, mas antes tinha muito mais, muito. Aqui tinha mais, aqui tinha. Aqui tinha mais algumas. Aqui no meio tinha bastante também, agora já está se cessando. Ainda tem bastante, mas com o tempo vai se degradando né, vai sumindo. Os lagos pelo menos já estão desaparecendo. Vamos ver como é que vão se comportar agora os dinosauros. O Hades tá aqui, a Blue tá aqui onde era o pântano. O Barbatana tá lá embaixo. E o Maligno tá mais aqui para o meio. Perto. Mais perto do Barbatana na verdade. Tá aqui o Maligno ó. Aqui tá ele, ele tá lutando aliás. Olha que feio. Será que ele vai eliminar o Estrego? Acabaram de começar a lutar. Mordeu ali. 100%. Tomou uma rabada agora, ficou com uns 55. Vamos continuar olhando. Será que ele vai eliminar aí o Estegossauro já nessa primeira batalha? Geralmente os Apex fazem isso né. Eles conseguem eliminar na primeira batalha os herbívoros. Dependendo de qual é. Mordeu. E eliminou aí, quase não tomou um dano. Só tomou na verdade um tapa. Que ele ficou agora com 55% de vida né. E eliminou o coitado do Estegossauro. Tinha uma carcaça aqui na frente né. Ele podia ter comido. Mas não, ele quis lutar. Porque ele é o vilão ó. O nariz dele tá sangrando ali ó. Ui, dá pra ver o osso. Caraca. Sinistro. E saiu. Só lutou e saiu. Acho que ele vai tomar água ali, deixa eu ver. É, ele tá com fome mais na verdade. Então ele tem que comer. Opa. Lá no fundo. Peraí, 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 peraí. Aqui teve um ataque. Mais um velo eliminando mais um para. Coitado do para. A Charlie agora eliminou. Tem mais de 5 mortos na ilha. Bastante. Daqui a pouco eles vão começar a lutar entre si né. Os carnívoros. Se bem que não tem muito carnívoro. Deixa eu ver um dinossauro que a gente não liberou. De repente pros próximos episódios a gente libera. O Chasmosauro. A gente não liberou. Esse aqui eu acho que a gente não liberou. Coritossauro eu não lembro se a gente liberou. Tem alguns aqui que a gente não liberou né. De longe a gente liberou. Deinônico também. Tem bastante galera que a gente não liberou mesmo. Quer dizer, não muitos, muitos. Mas tem bastante até. Carnívoros a gente liberou todos. Todos, todos. Carnotauro, Bari, Alo. Ceratossauro já eliminamos. Já colocamos. Deinônico aqui também. Espino tem. Giga também. Aqui os dois tem né. Metracatossauro a gente já colocou. Majunga também. A gente colocou todos galera. Todos praticamente. Falta bem. Eu acho que a gente só não colocou Torossauro. Será? Esses aqui a gente não colocou também. Mas a maioria a gente colocou. Todos que vocês pediram no caso né. Acabou que no final a gente colocou todos né. Olha a Dui e o Hades lutando. A Dui e o Hades lutando aqui por território. Onde seria o pântano né. Acabou tomando uma mordida aqui a Dui. Mas vamos continuar observando a batalha. Tomou mais uma mordida. Duas seguidas. Já está bem ferida. Giganotossauro versus T-Rex. Antes o Giganotossauro era um dinossauro bem menor né. Era quase o tamanho do Cerato. E agora já está do tamanho aqui do Tiranossauro. Seu tamanho padrão. Mordeu aí. Os dois ficaram com pouca vida. 32 e 34. E provavelmente vão se separar. Aí a Dui botou para correr o Hades. Coitado do Hades. Está correndo de todo mundo. Corre do Maligno. Corre aqui da Dui. Venceu todo desengonçado. Coitado. Ih, olha isso. Coitado dele. Mas saiu para lá agora. A Dui está aqui ok. E deu o grito aqui da vitória. Mesmo não tendo eliminado ele. O outro gritou também. Mas é mais de o Dor. Pelo que parece. Se bem que os dois saíram bem feridos né. Isso a gente tem que levar em conta. Espero que eles não lutem agora. Fiquem separados um do outro. Tá. Pelo menos a Dui está indo para lá agora. Coitado do Giga. Vai Giga. O que você quer fazer? Vai voltar para lá né. Você é um maluco. Quero que eu vou voltar para lá velho. Deu uma olhadinha. Olhou em volta. Pensando no que fazer. Isso aí eu aqui ó. Beleza. Isso aí ó. Pelo menos agora eles não vão lutar. Pelo menos eu espero isso. Olha que uma manada. Olha que legal. Manada de Apatassauros. Olha que legal galera. Manadinha pequena. Mini manada. Aqui ó. Migrando. Migração. Altas migrações no vale. Vamos dar mais uma olhada aqui por cima. Para ver se está tudo bem. Tá. Como eu disse né. Tem vários Sauropodes. E agora ele já está eliminando tudo. A gente pode ver aqui ó. Que só tem Sauropode praticamente. E tem alguns outros pequenos aqui ó. Mas a maioria é Sauropode. Aqui tem mais alguns. A gente tinha aquela galera de Galimimus. E todos foram eliminados né. Não, não, não. A gente tinha aquela galera de P.A.K. Que a gente tinha também. Todo mundo foi eliminado. Pior que os P.A.K.s já eram. A gente pode ver que não tem mais nenhum. Ah não, tem mais um aqui. O último P.A.K. Remanescente. Vivo. Coitado. Aqui ó. Coitado. Só está ele galera. Só está ele. O seu sinal dele está baixo. Ele está desconfortável. Sozinho aqui. Solitário. O último remanescente. Coitadinho. Aqui o Espino agora vai. Provavelmente tomar conta desse território. Eliminar os últimos. Olha aqui o para. Nossa, vocês viram? Para correr o para o amigo dele. Ele, sei lá, fez um sinal e vazou agora. Meio esquisito. Mas bom. Eu acho que agora o Barbatana vai eliminar. Quem puder aqui. Aí depois vai começar a ficar meio feia a coisa. Vai faltar alimento. Ele vai começar a migrar para outro lugar. Mas a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado e divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook. Que você sabe. Muito legal e divertida. A gente está encaminhando agora. Para os últimos episódios. Então as coisas tendem a ficar piores. E no final, de repente, a gente tem uma esperança aí. Até para abrir para a segunda temporada. Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu like. E se vocês clicarem no sininho aí embaixo. Vocês vão começar a receber as notificações dos próximos vídeos. E assim ficar por dentro das novidades do canal. Como eu já havia falado. Eu vou soltar aí então. Algumas informações sobre o canal. Assim que a gente atingir 90k. Vou começar a falar mais sobre o que vai ter de mudança. Coisas boas que vocês vão gostar provavelmente bastante. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Valeu.